Alô, alô, chegando aqui, tan-tan-tan-tan-tan-tan, vamos ver se agora dá certo, nosso tema de hoje nessa live é chorar é para os fracos, será? Tenho como convidado de honra a Elton Santana, instrutor do método The Rose, um empresário, um professor de autoconhecimento, ele mesmo diz que o yoga vai muito além da prática em si, porque a gente leva tudo isso adiante na nossa vida, então ele vai me dar a honra da gente conversar sobre esse tema e falar sobre as nossas emoções, falar sobre como a gente aprendeu a suprimir e como a gente pode se desenvolver, levando as nossas emoções de uma maneira mais leve, aê, agora vai dar certo. Aê, oh my god. Ó, gente, eu tava ficando nervoso já, falei, o que aconteceu? Não sei porquê eu devo a eternidade e não deu certo. Pois é, a internet é a mesma, né, que você tá aí. É, mas beleza, não vamos chorar, vamos conversar. Ah, seja muito bem-vindo, meu querido. Eu falei, gente, ele deve estar sofrendo lá. Se eu te conheço, ele deve estar... Eu tava sofrendo por você, né, porque eu falei, nossa, que sacanagem. Porque eu falo, eu vou parar, se eu não falo, eu não falo nada. Bom, seja muito bem-vindo. Vamos fazer as honras da casa aqui, né? Elton de Santana é um empresário, instrutor do Método The Rose, é meu professor de autoconhecimento, yoga e desenvolvimento pra vida. Tenho ensinado muito, muito mesmo, assim, cada aula contigo é um presente de vida mesmo pra mim. E eu tive boas-vindas aqui pra gente falar de um tema que nós discutimos, conversamos, né, ampliamos a nossa visão a respeito do chorar e para os fracos. E o nosso objetivo é falar sobre como a gente olha as nossas emoções ou como a gente não olha as nossas emoções, né, Elton? Então, agora, pega o microfone e ele é teu. Ai, que responsabilidade. Bom, sobre chorar, ser para os fracos. Obviamente que chorar não é para os fracos, né? Na verdade, chorar é uma forma de expressar o que se está sentindo. E as pessoas que expressam o que sentem através de escolhas conscientes, automaticamente expressam alegria e emoções, de forma geral, de uma forma mais natural e de uma forma mais espontânea. Então, a pessoa que reprime o que sente, seja através do choro, seja através do riso, ou, enfim, das diversas emoções que temos, a pessoa que reprime isso, normalmente ela também reprime aquilo que ela é. Ela não consegue expor o que ela é. Então, não necessariamente, claro que chorar em demasia, chorar por qualquer coisa, talvez seja um indicativo de que há uma necessidade de trabalhar algumas coisas. Mas, não chorar por nada, normalmente é uma repressão da exposição de quem se é, ou de como se está, que basicamente é a mesma coisa, né? Quem não consegue expor como está, não consegue expor quem é. Então, chorar é extremamente revelador. É revelador de que você é uma pessoa que tem coragem de expor como você está e tem coragem de expor quem você é. E só é feliz quem tem essa habilidade. Quem não consegue expor quem é, ou quem não consegue expor como está, normalmente se reprime e aquela repressão vai acabar gerando algumas coisas que não são muito boas, que não são muito legais. Então, as emoções, de modo geral, elas devem ser expressadas com estabilidade, da maneira certa. Elas devem ser educadas, mas elas não devem ser anuladas. O que acontece, no meu ponto de vista, nós vivemos numa cultura extremamente repressora, uma cultura patriarcal, onde as bases foram criadas geração após geração no conceito de guerra, de anulação do outro mesmo. Então, a maioria dos países foram colonizados por países que subjulgaram o povo que aqui estava. Enfim, é só contar quantas guerras existem e quantas guerras existiram para construir o mundo que nós temos hoje. Então, agora pensa. Alguém que sai do conforto da sua casa, de relações afetivas com a sua esposa ou com os seus filhos, no caso, a maioria são homens, e aí eles saem de casa e aí eles vão ter que entrar numa outra casa, colocar os pés na porta e dizer, esse lugar é meu. Então, você acha que essa pessoa, ela pode ter o emocional frouxo ou ela tem que reprimir o emocional dela? Tem que reprimir o emocional, né? Tem que reprimir. Ela não pode nem pensar no emocional, na verdade. Ela não pode nem pensar no emocional. Ou ela tem que ter emoções muito densas. Então, esse tipo de cultura foi se acumulando geração após geração e influencia profundamente a forma como nós nos comportamos hoje em dia. Mesmo sem ter que dar o pé na porta de ninguém, mesmo com conceitos morais mais arraigados, mesmo com direitos humanos valorizados, ainda ecoa o reflexo desse tipo de cultura, uma cultura repressora, patriarcal, aonde chorar é sinônimo de fraqueza. Fraqueza é sinônimo de não aceitação do grupo. E por aí vai. Então, as pessoas reprimiram o que elas são, o que elas sentem, em prol das necessidades de grupos, de grupos grandes, de grupos poderosos, que tinham poder mesmo, né? Poder, inclusive, sobre as nossas vidas. E é isso que nos moldou. Isso que moldou principalmente os homens, né? Por isso que os homens têm tanta dificuldade de chorar, né? E as mulheres, menos dificuldade de chorar. E é isso. Quando eu lembro... É muito interessante você trazer isso, porque o que a gente estuda muito aqui, na parte da constelação familiar, da terapia sistêmica, é a lei do pertencimento. E você levou para uma vertente que eu não tinha parado para pensar, que é, inclusive, essa necessidade de pertencer ao grupo, de pertencer a um estigma também, né? A própria questão dos homens fortes é um grupo, é um tipo de registro ali, um tipo de homem. E como fazer para pertencer se você começar a ser diferente desse modelo, né? Claro. Quantas... Numa cultura mais matriarcal, mais sensorial, menos repressora, sentir é algo super natural. Então, quem... Imagina você no colo de uma mulher, se alimentando do seio dela. pensa no quanto carinho, no quanto de contato, no quanto de afeto se troca. Isso nos é natural. Então, o natural é isso. E aí, em algum momento, veio alguém com uma coroa em cima da cabeça e falou, não, bate o pé naquela porta e pega aquilo lá para mim. E isso ficou tão forte, essa cultura, ela foi martelada de uma forma tão repetida, tão regular, tão intensa, que nós começamos a acreditar que isso é que é ser forte mesmo, né? Que ser forte é reprimir as emoções e ir lá e fazer aquilo que deve ser feito. E não cultivar emoções leves e valorizar o sentir, o prazer, o bem-estar. Tanto que muitas coisas relacionadas a desenvolver bem-estar hoje em dia são consideradas por muitos como coisas femininas. Esse elemento, né? Por exemplo, já que a gente estava falando de yoga, né? Yoga é uma cultura que originalmente é muito praticada por homens. Na Índia, basicamente praticada por homens. no Ocidente, como ela é muito associada a cultivo de bem-estar, não tanto com desenvolvimento de força e poder, como é na Índia. Então, como aqui é mais associado a cultura de bem-estar, de relaxamento, de sensações gostosinhas, e não tanto como a sua proposta original, que é desenvolver força, desenvolver poder. Então, na Índia, força e poder praticada só por homens. No Ocidente, bem-estar, calma, tranquilidade. Opa! Ah, então é coisa de mulher. Nossa, nunca tinha pensado nisso, hã? Exatamente. Por quê? Porque, de modo geral, no mundo, de modo geral, sentir coisas boas, sentir emoções, ativar prazer, revelar emoções, é sinal de fraqueza. Mas isso não é natural. Isso é antinatural. Isso é cultural. E isso precisa ser combatido em prol de vidas mais felizes, em prol de um mundo mais feliz, em prol de relações mais felizes. A felicidade, ela está intimamente ligada com a capacidade de se relacionar bem. Então, quando as pessoas se relacionam bem, as pessoas são felizes. Quando as pessoas não se relacionam bem, elas não são felizes. Quem está falando isso não é o Elton, quem fala isso são vários estudos, dentre eles, o Famosão, que é aquele estudo feito por Harvard, em Harvard, por mais de 75 anos, pesquisando acompanhando o desenvolvimento de pessoas e aonde identificaram que o fator de felicidade, o maior, o principal fator de felicidade, mas mais do que de felicidade, de saúde, e mais do que saúde, de sucesso financeiro, o principal fator... Anota, gente, anota. São as boas relações humanas. Quer dizer, as pessoas que se relacionam bem são pessoas que têm mais saúde, são pessoas que têm mais sucesso e são pessoas que se consideram mais felizes. E aí, mais um monte de coisas, né? São pessoas que sofrem menos quando estão doentes. Tem várias, são muitas coisas. Vale a pena verificar esse TED. Se você procurar Harvard, felicidade, você vai encontrar. Eu não lembro o nome do do coordenador desse estudo, mas tem um coordenador atualmente, se não me engano, é Robert. Robert? Vou falar o nome errado, então eu não vou falar o nome. Ok. A Alie, a minha pesquisadora preferida, ela já faz a pesquisa, já manda pra mim, eu boto no Telegram depois. Isso, mas é muito legal, vale muito a pena assistir, mas a grande descoberta é de que são boas relações, é de boas relações humanas que se faz uma vida boa. Beleza? Oh, muito beleza. Legal. Inclusive, o método que eu ensino, o método de Rose, basicamente, é uma proposta de boas relações humanas, que ensina técnicas, técnicas de yoga, que ensina conceitos de boas relações humanas. Então, por isso que esse assunto é um assunto importante. Agora, se eu não valorizo o que você está sentindo, se eu reprimo o que você está sentindo, como é que eu vou criar uma boa relação com você? Se eu não te acolho, se eu não permito você sentir o que você está sentindo, seja felicidade, seja tristeza, seja uma ansiedade por qualquer coisa. Sim. Se você não aceita o que eu sinto, como é que eu vou me relacionar bem com você? Agora, se eu aceito o que você sente e você aceita o que eu sinto, nossa, que relação legal, né? É uma relação em que eu vou te acolher, você vai me acolher e, uau, eu atribuo o sucesso do meu casamento a essa programação. Então, eu sou experte em relacionamentos, porque eu tive alguns fracassados e aí eu, inclusive, um dos motivos pelos quais as pessoas mais choram são os desencontros em relacionamentos afetivos, né? Se você vê alguém chorando, homem ou mulher, assim, a chance de ser uma crise de relacionamento afetivo é enorme, né? Vou chutar aqui um percentual, 90%? Talvez, né? Ah, acho que foi. Se bobear, até mais. Então, assim, justamente aquela pessoa que você escolheu para aquecer o seu coração, né? Para compartilhar bons momentos, para construir uma vida legal, é a pessoa que mais faz você sofrer. Tem alguma coisa errada, né? na programação de relacionamentos afetivos, né? Porque isso não está certo, né? Algo de errado não está certo. Exatamente. Tem algo errado. Isso não está certo. Então, como eu cansei de chorar, no último término de... No último... No penúltimo término de relacionamento, eu lembro de eu chorar copiosamente, como se eu fosse uma criança. Chorei... Eu não consegui segurar o choro. Eu chorei copiosamente, porque eu me senti extremamente fracassado. Eu falei, poxa, eu não consigo fazer um relacionamento afetivo dar certo, né? E eu chorei copiosamente. Eu fiquei muito triste mesmo, assim, eu era um adulto, um homem já, cabelos brancos, talvez, não lembro agora. Tive cabelos brancos cedo, tá? Você tá com 28, né? Agora, então... Tô com 25, 25. Ah, 25, desculpa. Sinto muito. Eu tô com 45, né? E aí, de tanto apanhar, né? Eu resolvi aprender e... E eu decidi que eu nunca mais ia passar por aquele... Aquela situação emocional de chorar copiosamente. Porque, primeiro, veio o choro, né? Um choro compulsivo mesmo, assim, de, pô, eu não dou conta de sustentar uma relação. Eu sou incompetente pra sustentar uma relação. Essa foi a sensação, né? E... E depois, essa sensação, esse choro, essa tristeza, ela se transformou numa raiva. E olha só, a raiva, ela pode ser algo muito poderoso. E até a raiva, até a raiva, que é uma emoção tão criticada, né? Ela pode ser direcionada pra construção de uma vida boa. Então, nessa raiva, eu decidi assim, ó, eu nunca mais vou passar por isso. Aonde foi que eu errei? E aí, eu fiz uma autoanálise. E a partir dali, veio o acordo que eu fiz com a minha esposa, que é... Que foi o seguinte, Rô, nós vamos ficar juntos. mas, 80% da responsabilidade pra esse relacionamento dar certo e pra tu ser feliz é minha. E eu só assumo essa responsabilidade se você assumir também. Então... 80% também? 80% também. Porque sempre tem aquele 20% vagabundo, né? Então, não somos perfeitos. que você sempre vai ter uma... Então, pô, imagina, você tá... Eu... Eu assumo 80% da responsabilidade pra esse relacionamento dar certo. E a outra pessoa que está comigo também... Porque se só eu assumo, dá noce, né? O outro vai criar uma dependência desse meu cuidado. Agora, se eu assumo a responsabilidade de fazer esse relacionamento dar certo e a outra pessoa também, pô, é muito difícil, né? Coincidir de os dois estarem mal ao mesmo tempo. Então, quando um está mal, o outro que está mais lúcido, mais consciente, segura a onda. E vice-versa. Entendeu? E isso serve não só pra relacionamento afetivo, pra todos os relacionamentos, profissionais, imagina uma sociedade em que, assim, pô, vamos abrir uma sociedade, mas vai ter um momento, vai ter um momento que você vai ficar muito irritado. Então, eu vou segurar a onda. E vai ter um momento que eu vou ficar muito irritado. E aí, você vai segurar a onda. Entende? Por quê? Porque as emoções, é natural das emoções esses altos e baixos. Uma hora nós estamos super bem, outra hora nós não estamos tão bem. Isso é natural. É super natural. A evolução da estabilidade emocional, na minha percepção, é a conquista de não tantos altos e baixos. Então, assim, eu vou ter baixos, mas não vou lá pra baixo. Eu vou administrar logo. Eu vou recuperar logo isso. Vou voltar logo ao meu nível de normalidade emocional. E o alto, também, assim, eu vou pro alto, mas eu também não vou me iludir aqui com emoções muito fortes. Eu sei que isso aqui é temporário, que daqui a pouco eu vou... Então, eu vou encontrar uma vibração de estabilidade que é um pouquinho pra cima, mas é estável. Entende? É um estado de contentamento constante. Na minha percepção, a inteligência emocional vem quando a gente consegue isso. então, a minha média é aqui, né? Porque tem altos e tem baixos. Agora, a minha média não é mais aqui. Agora, ela é aqui. E aí, tem baixos, mas não tão baixos. E tem altos, mas não tão altos. Eu vou vibrar sempre um contentamento, uma coisa boa, né? Mas vai continuar tendo baixos. Eu vou continuar tendo crises emocionais. E as pessoas com quem eu me relaciono vão continuar tendo. Não se iluda. Isso é muito importante de você falar porque essa ilusão é grande, né? E não adianta eu chamar a pessoa de louca. Ou a pessoa me chamar de louca quando eu estou nesse momento. O que adianta é um outro tipo de interferência. Tempo pra pensar. Que interferência seria essa? Então, não adianta a minha razão conversar com a emoção da outra pessoa. Eles falam línguas diferentes. É como eu falar em inglês com um cara que só fala chinês. Não dá. Então, o meu emocional, quando eu percebo que alguém está naquele momento de crise emocional, eu tenho que usar as minhas emoções pra tocarem aquela pessoa. Então, não adianta eu justificar, eu criar o discurso mais racional. E foi isso que eu aprendi. foi isso que eu aprendi que dava muito errado nas minhas relações porque eu sou um cara racional e eu sou um cara com um pensamento lógico. Então, eu chegava e falava não, eu acho que é isso e é aquilo e eu tinha certeza que eu estava certo mas aquele meu discurso não convencia ninguém, não deixava ninguém mais feliz. Entende? E aí eu entendi. Essa foi a grande descoberta que eu quero compartilhar com quem está ouvindo e que talvez possa salvar aí uma sociedade ou um casamento ou uma amizade e uma vida feliz consequentemente, né? Que é quando alguém está chorando não adianta eu lá e falar pra pessoa por que você está chorando? Isso não faz sentido. Não adianta. Você tem que conversar emocionalmente com essa pessoa. De que forma? Vai lá e dá um abraço. Vai lá e dá um carinho. Fala uma palavra doce, amiga. Não tenta trazer a pessoa pra... A pessoa não vai conseguir racionalizar porque ela está emocionalizada e a emocionalidade ela deixa a gente com uma capacidade inferior de racionalização. Então, assim, eu não racionalizo. Eu vou lá e dou afeto. E aí passa. E depois que passou, opa, agora estamos os dois com razão. Agora a gente pode ter aquela conversa que eu tinha nas horas erradas. Faz sentido isso? Nossa, demais! Então, assim, pô, não adianta racionalizar sobre... Emoção conversa com emoção. Razão conversa com razão. E é isso. Sim. Você falou disso, me vem o termo empatia. Eu vejo que empatia é um termo distorcido. Porque ser empático, teoricamente, é se colocar no lugar do outro. Mas se eu coloco, me coloco no lugar do outro, igual você falou, eu tô polarizado na razão e você tá na emoção. E eu me coloco no seu lugar racionalmente ainda com as minhas crenças ou com os meus valores. Então, o que eu vou fazer com você? Eu vou te julgar? Eu não vou te ajudar? Sim, sim. Não sei se já parou pra pensar sobre isso, assim. Claro, claro. Claro que sim. É isso mesmo. E aí julgou, né? Vai ser ótimo pra situação, né? Todo mundo adora. Vai piorar a situação, né? Todo mundo adora ser julgado, né? Eu costumo brincar que assim, quem julga, não julga. Condena, né? Porque se eu tô te julgando, eu já instituí uma verdade absoluta e já bati o martelo. Sim, e julgar é uma coisa... É difícil não julgar, né? É muito difícil não julgar. Eu fiz esse exercício, coincidentemente, nesse final de semana. Porque eu me peguei julgando muito as pessoas. Ah, isso é aquilo, isso é aquilo. Eu me peguei num momento, assim, inquisidor, assim, sabe? Me peguei. Aí eu falei assim, para tudo. Eu trouxe pra consciência, né? E falei, para tudo. Eu não vou mais julgar ninguém. E aí, sabe o que eu percebi? Que pra mim é impossível. Não, pra qualquer ser humano, pra qualquer pessoa que respira, eu acho. É, eu não consegui, eu não consegui não julgar. Mas eu tentei administrar isso. E é isso que a gente tem que tentar fazer. Tem que tentar administrar as coisas que não fazem bem. Mas elas vão continuar existindo, né? Porque elas existem. Isso é ser humano, né? Você pode tomar a decisão, por exemplo, de se afastar de uma situação que você não dá conta. Mas essa frase aqui que você falou é essencial. Que é o trazer para a consciência. Que eu acho que é isso que a gente precisa treinar. Tanto nós que já estamos no caminho, como quem ainda não começou a caminhar no desenvolvimento pessoal. Sim, sim. Mas o que eu queria completar, assim, essa linha de raciocínio, é que eu percebi que eu não consigo não julgar. Mas eu consigo não condenar. então eu consigo administrar ou não eu posso dizer assim pô, eu gosto disso ou eu não gosto daquilo. Eu gosto disso ou eu não gosto daquilo. Mas tudo bem se a pessoa se identifica com isso e se ela se identifica com aquilo. Tem a ver com os valores dela. Aí vai ao encontro do que você tinha comentado. Entende? Hoje mesmo eu postei no Instagram isso sobre qualidade de vida. Eu perguntei qualidade de vida pra você é inclusive eu vou fazer um convite pra todo mundo responder lá em uma palavra o que é a qualidade de vida pra si. Lá no Derroso, tá, gente? A roupa Derroso Trindade, né? Aí eu perguntei o que é a qualidade de vida pra você é em uma palavra. E aí eu discorri. Qualidade de vida pra algumas pessoas eu até tinha começado isso na última live. Qualidade de vida pra algumas pessoas é tomar um uísque ouvindo um jazz. enquanto pra outras pessoas é sair de uma atividade física e tomar uma tigela de açaí e ficar com pessoas que gostam. O meu conselho de qualidade de vida quando eu penso numa imagem de qualidade de vida tá mais relacionado com essa segunda essa segunda imagem aqui. Essa de vou sair de uma sessão de surf vou comer um açaí e aí eu tô ali com a Roberta com o Caetano com alguns amigos que sempre estão ali. é a sol descalço de bermuda sem camisa quando eu penso em qualidade de vida eu penso nessa sensação além de ser outras coisas mas enfim é uma imagem clichê pra mim que cabe mas eu não posso condenar a imagem do cara tomando um copo de uísque ouvindo jazz ou curtindo um churrasco com os amigos não tem nada a ver comigo mas beleza a gente tem que respeitar os conceitos de qualidade de vida de cada um tem que respeitar e se aproximar das pessoas que tem os valores mais próximos que o seu porque aí você vai ser mais feliz porque aquele vai ser o seu mundo existem vários mundos tem muitos mundos você pode escolher alguns deles é só você escolher aqueles que se encaixam com os teus valores você não precisa mudar o mundo todo você só precisa encontrar um mundo que tem a ver com os teus valores e aí beleza o meu mundo é esse que deixa a pessoa sentir o que ela quer sentir aonde eu me permito sentir o que eu quero sentir pô eu eu lembro eu tive uma situação assim que eu chorei teve essa situação que eu chorei de muita tristeza quando eu terminei o relacionamento eu me senti um cara o último dos homens eu falei nossa eu sou fraco esse foi uma de tristeza muito forte mas teve um outro choro que foi de muita felicidade foi um dia que eu tava segurando o meu filho que tinha recém-nascido e aí eu tava segurando o filho meu filho e dando uma embaladinha assim e aí ele deu uma risadinha daí eu aí me veio assim um arrepio dos pés a cabeça eu me arrepiei todo assim e aí na hora veio assim a imagem assim de todo mundo que me antecedeu dos meus antepassados e eu sei que isso tem a ver com o que tu trabalhas mas não tem nada a ver com o que eu trabalho foi uma coisa natural assim veio eu falei nossa eu pensei nos meus pais no meu pai na minha mãe no pai do meu pai na mãe do meu pai comecei a pensar assim nessa nessa rede de pessoas que me antecederam e ao mesmo tempo eu pensei nessa rede de pessoas que antecederam a Roberta e aí e eu ali naquele momento com aquele serzinho e eu assim eu comecei a chorar comecei a chorar a chorar a chorar a chorar e a Roberta veio o que que foi eu não conseguia nem falar eu só chorava eu chorei de amor então só se permite esse tipo de experiência que é um tipo de experiência uma mistura de experiência ultra sensorial com uma experiência super emocional acho que só se permite sentir muito forte algumas coisas quem quem se permite se conhecer e revelar aquilo que é nas coisas que faz então pô o que que autoconhecimento pode trazer pra mim além de eu saber quem eu sou nossa ela pode me trazer tantas coisas como por exemplo uma experiência emocional como essa que eu tive que eu nunca mais vou esquecer e eu tenho certeza que eu não teria essa experiência se eu não cultivasse o autoconhecimento se eu não permitisse a revelação daquilo que eu acredito ou daquilo que eu gosto através das coisas que eu faço não sei se eu dei muito nó aqui às vezes eu fico com medo de dar muitos nós não é extraordinário pessoal tá fazendo sentido vocês que estão nos acompanhando aí escreve pra gente porque que tá valendo a pena estar aqui pra gente também saber se tá todo mundo alinhando isso que você fala do autoconhecimento Elton até na questão dos valores eu tenho recebido muitas pessoas que falam assim pra mim eu não sei o que que eu gosto eu nunca parei pra pensar nisso como que eu descubro como que eu gosto e eu falo poxa que sério que é isso né porque pra gente ir pra esse lado que eu consigo potencializar as minhas emoções a ponto de chorar de gratidão de felicidade de amor ou administrar uma emoção de raiva de angústia etc e voltar pra um estado de mais leveza mais rápido igual você comentou antes né eu preciso descobrir coisas sobre mim então o que que é o autoconhecimento se eu pudesse falar sobre isso na prática assim né tá bom autoconhecimento é algo bem bem complexo né mas eu vou tentar explicar assim um pouco a estrutura a lógica que estrutura a descoberta de autoconhecimento a partir do nosso ponto de vista perfeito perfeito e aí eu vou começar trazendo uma reflexão a respeito das emoções que é o nosso assunto principal né do choro das emoções as emoções elas lembra que eu falei que não adianta a nossa mente conversar com as nossas emoções elas falam línguas diferentes as emoções elas conversam com as emoções e pra que que servem as emoções tudo que existe serve pra alguma coisa então se você é uma pessoa que chora ou é uma pessoa que tem emoções você pode ter certeza que isso é útil pra alguma coisa basta a gente identificar pra que que serve isso e aí tentar educar pra que isso nos ajude a ter uma vida boa tá não faça das emoções um ente com vida própria assim sabe que toma suas próprias decisões então a gente vai tentar não é não é controlar tá porque controlar é algo que não é legal mas é gerenciar administrar senão senão a gente cai na mesma roubada daquelas pessoas que dão com o pé na porta que querem controlar tudo não é controlar é administrar é gerir tá então as emoções elas conversam com as emoções e elas bem educadas elas fazem nós nos motivarmos a fazer as coisas que nós escolhemos fazer beleza então chorar é bom ou chorar é ruim depende se esse choro ele é um choro que te impulsiona pra fazer as coisas que você escolheu fazer na sua vida então ele é muito bom agora se é aquele choro que vai deixar você num canto sem fazer nada só reclamando só de mimimi então ele é péssimo entende? então choro é bom ou ruim depende se ele tá te servindo como uma motivação se ele tá aquecendo teu coração se ele tá fazendo você fazer ajustes necessários ele é bom se ele tira o estresse que tá dentro de mim me reprimindo ele é bom agora se ele me faz paralisar se é um um vício paralisante daí não é bom porque as emoções elas servem para nos motivar mesmo que seja uma emoção ruim porque como humanos a gente vai ter os momentos de baixa como você tava falando no começo as emoções ruins sentir raiva sentir tristeza mas é que elas não são ruins sei nem que são ruins é então eu estudei um pouquinho eu estudei vi no youtube um vídeo é um tipo de estudo hoje em dia sobre o estoicismo do estoicismo que é ter uma visão positiva uma atitude mental positiva e quando eu li aquilo eu falei nossa isso daqui é muito método de Rose que é tentar olhar o lado bom de tudo que a gente recebe ou de tudo que vem da gente então até as emoções que aparentemente são ruins elas podem se tivermos maestria serem direcionadas para coisas legais beleza? perfeito tem emoções que são muito tóxicas claro que tem mas a imensa maioria a gente consegue ajustar administrar e direcionar para alguma coisa produtiva alguma coisa legal é a minha opinião tá mas nós temos também um outro veículo aquele que fala chinês que não fala inglês aqui das emoções que é a mente e a mente se ela existe se existe uma estrutura de pensamento se eu sou racional a mente ela existe para alguma coisa e ela não existe para conversar com as emoções isso a gente já sabe né ela existe para organizar e planejar aquilo que o meu autoconhecimento enxergou então vai anotando aí as emoções para motivar a mente para organizar para planejar mas planejar o que? planejar aquilo que a intuição enxergou e aí está o autoconhecimento o autoconhecimento ele não vem através de racionalização o autoconhecimento ele vem por via direta pelo menos esse é o nosso nossa forma de pensar tá então por que? a intuição é um veículo mais sutil do que a mente ela está um degrau acima ela enxerga mais a mente ela tem registros de muitas experiências e ficam registradas especialmente aquelas que não são muito boas né tu sabe bem disso né tem um monte de gente que te procura para tratar o registro dessas experiências então a mente quando ela decide alguma coisa quando você decide alguma coisa racionalmente você traz nessa análise os conteúdos das experiências que você teve mas as mais fortes são as que não são tão boas e aí você fica com medo de repetir essas experiências então as tuas decisões anivelmente medo medo de sofrimento a intuição não tem esses registros a intuição ela enxerga de uma forma mais direta a tua essência aquilo que você é é por isso que a gente fica treinando meditação no final da aula que a gente tenta agora a gente vai parar aqui respirar não é pra acalmar meditação não é pra acalmar a meditação é pra você parar esse turbilhão de pensamentos pra você cessar a intuição que vai enxergar quem você é então meditação é força e poder é mais o rolê dos indianos do que dos ocidentais entende? beleza ai que dia que começa o programa vida vida eu tô ansiosa ai a intuição que lindo então a intuição ela enxerga então você tem aquele insight aquela sacada eu quero ser saxofonista ai a tua mente pô saxofonista não o saxofonista fica tocando com chapéu no lado pra ganhar esmola a tua mente né seja qualquer outra profissão sei lá seja um médico médico seja um médico por exemplo porque teu pai foi médico então tu vai ganhar dinheiro com isso daí a mente decide que você vai ser médico e castra que você vai ser músico poderia ser o contrário tá mas enfim é por aí então assim a mente ela faz muito isso ela racionaliza ela coloca na balança o que que eu posso perder e ela vai lá e castra aquilo que você já sabe que deve fazer mas que você começa a pensar que é errado entende? nossa entendo muito então caramba muito legal é eu preciso da minha intuição ativada e ela é massacrada pela nossa estrutura de social porque nós somos treinados a pensar desde muitos novinhos as pessoas colocam a gente numa cadeira pra pensar né penso logo existo né penso logo existo como assim penso logo existo se meditar é não pensar e eu continuo existindo se eu tô meditando então eu sou muito mais do que os meus pensamentos e então a minha intuição enxerga a minha mente só planeja ela não fica dizendo o que que é certo e errado fica quietamente só obedece a sua intuição e planeja aquilo que a intuição enxergou e aí o emocional com choros e risos e muito sentimento vai sustentar né vai dar aquele aquele suporte pra vamos lá acorda cedo vale a pena estuda isso daqui porque vai lá estuda na melhor escola de música do mundo pra você ser um ótimo saxofonista e tocar com as melhores bandas de jazz mas sem tomar whisky e aí o corpo vai lá o corpo vai lá e faz então o corpo ele vai tocar soprar o corpo ele vai fazer então eu preciso de um corpo saudável pra fazer as coisas eu preciso de um emocional saudável estável vibrando alto pra me impulsionar me jogar pra cima eu preciso de uma mente organizada clara ter clareza tomar decisões e eu preciso de intuição pra enxergar mais além faz sentido isso? sim e aí Paulinha algumas vezes eu vou ter mais fraco um desses veículos outras vezes eu vou ter mais forte outros veículos isso é natural também nós não somos bons em tudo somos bons em tudo aí nós temos que fortalecer os nossos pontos fracos nos aproveitarmos os nossos pontos fortes nossos veículos fortes e se for necessário se aproximar de pessoas que supram as nossas dificuldades se eu não consigo ter uma intuição muito forte então eu me aproximo de alguém que tenha bota trabalhar a favor de quem enxerga mais longe ou então se eu tenho uma mente muito organizada mas não tenho se eu tenho um emocional forte mas não tenho uma mente misada opa bota tua emoção que é essa motivação de parente vamos lá mas se junta com alguém que é mais racional para compensar um pouco isso e aí a gente pode fazer os nossos acordos os nossos encontros que podem ajudar a completar os nossos pontos fracos enfim que um potencializa o outro inclusive né isso pessoal deu 10 horas pode ficar mais 2 minutinhos para a gente fazer uma consolidação está cortando para a gente entender o Elton está cortando aqui mas vamos fazer uma consolidação que a gente tem mais 5 minutinhos aqui aí a gente fecha com calma tá mas está cortando você você parou alô 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 ó Instagram vamos lá Instagram facilita a nossa vida por favor ah Elton Santana cadê você é Elton de Santana né deu uma tilt aqui pessoal só um pouquinho pessoal vai escrevendo aqui pra mim vocês estão me ouvindo tá me fale se vocês estão me ouvindo ah então agora o Elton voltou eu estou vendo sumiu voltou sumiu voltou enquanto isso pessoal quem está aqui vai escrevendo aqui pra nós como é que está até aqui tá já vai fazendo a consolidação vai escrevendo porque está valendo a pena a gente estar aqui nessa finalização tá pronto Elton acho que agora voltou alô agora sumiu tua voz ai poxa poxa não estamos te ouvindo vou desativar os comentários faz um sorriso aí pra gente fazer uma foto ixi pessoal vamos fazer uma foto quando ele aparecer aqui ó um dois três e já faz uma foto pra gente poder compartilhar e falar né hashtag eu sou vida viva marcar o Elton de rosa trindade eu vou postar essa foto lá no meu no meu feed aí eu quero que vocês comentem lá pra gente poder estimular que outras pessoas venham conversar e Elton eu não tô te ouvindo eu acho que nós vamos fazer igual eu fiz com o Alex Barô vou te pedir que você grave um áudio fazendo esse fechamento um áudio de uns dois minutinhos e eu coloco lá no telegram aí o pessoal que que tiver lá no telegram vou colocar o link aqui é gratuito o canal lá e aí quem tiver lá no telegram vai ouvir a consolidação do Elton porque acho que deu tilt mesmo Elton fala alguma coisa pra ver se eu te ouço não ouvi eu te ligo já foi suficiente né o mundo sempre o universo sempre conspirando a favor então eu te ligo tchau tchau pessoal obrigada lembra de compartilhar ali coloca a hashtag sua vida viva marca a gente e isso mesmo o Alex Barão disse que agora nós vamos silenciar a mente pra ouvir o coração que lindo gente muito obrigada Elton mais uma vez e até a próxima tchau